Pessoal, ontem nós tivemos a noite das revelações no Big Brother Barroso, hein? Apareceu a figura oculta por trás desse movimento todo, como a gente já tinha adiantado que era, mas é sempre bom ver isso deixando claro nessa história, né? Bom, eu vou falar de várias notícias aqui, foram sugeridas por Sr. X, Torando no Rabo da Esquerda, Fábio RJ, Cauê Marques, Ana Porca Capitalista Opressora, pessoa que cria nome da Operação da PF, colonoscopia democrática e 14 meses com aluguel atrasado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei, a gente está acompanhando esse Big Brother Barroso, essa briga do STF com o governo, que eu já falei pra vocês que havia realmente uma movimentação bastante séria e coisa e tal, mas tudo indica que estão botando panos quentes mesmo, é nisso que a gente vai chegar no final dessa nossa conversa aqui. Mas o que aconteceu de mais interessante ontem foi justamente o Dória botando a cabecinha pra fora do buraco, né? O Dória já estava com a popularidade bem pra baixo, desde a época da vacina dele lá, que tinha 50% de eficácia, vacina caro-coroa, ficou muito feio pra ele. Toda essa coisa da pandemia está gerando muito problema de popularidade pra esses prefeitos e governadores, principalmente agora que a pandemia vai acabando, a tendência é que o pessoal comece a ver realmente os absurdos que aconteceram ali e coisa e tal, e isso fique realmente pior pra esses governadores e prefeitos que optaram por essas medidas muito severas com relação à pandemia, né? Mas o fato é que o Dória estava tão mal, mas tão mal mesmo, que até o FHC, vocês lembram, um tempo atrás, tinha deserdado o cara. Tinha falado que não, tinha colocado lá o Dudu Leite lá do Rio Grande do Sul, que não sei o que lá e coisa e tal, e eu confesso pra vocês que eu achava que o Dudu Leite tinha mais impacto mesmo nessa história toda do que o Dória. O Dória estava muito queimado com a questão da vacina, mas o Dória ficou aí escondidinho por baixo dos panos e coisa e tal, e ele vendo que a campanha de 2022 está estourando, quer você queira, quer você não queira, a eleição é só no que vem, mas a verdade é que já estão se falando aí de pesquisas, não sei o que lá, não sei o que lá, e o Dória sabe que se ele quiser ter alguma chance, ele precisa entrar na briga, vai aparecer o nome dele, tem que sair do zero, lá sair do traço, lá nas pesquisas, né? A gente teve falado aqui dessas pesquisas que, totalmente furadas, é lógico, dando Lula lá na frente, Bolsonaro abaixo, não sei o que lá, não sei o que lá, e a verdade é que o Dória está também lá por baixo nessa história. Se eles querem alguma coisa, tem que se movimentar agora, e parece claro que o movimento que eles estão fazendo é justamente eles que estão por trás do STF, nessa briga toda contra Bolsonaro. Vamos entender essa história aqui. Bom, a primeira coisa que aconteceu, eu não estou muito na ordem cronológica isso aqui, não, porque está na ordem para fazer sentido do ponto que eu quero fazer, tá? Bom, FHC comprou Dória, diz que o Dória representa o futuro, ele vai ser o candidato PSDB e coisa e tal. Ou seja, o que quer que seja, que estava lá desacreditado o Dória lá no final, vocês lembram que levou o Dória a ficar muito mal, foi justamente que ele apostou no Rodrigo Maia para ser o presidente da Câmara e coisa e tal, e planejava o impeachment de Bolsonaro no início, isso não rolou, e o que tudo leva a crer que justamente, como eles não conseguiram esse plano A, o Dória articulou com o pessoal do STF para fazer o plano B, que é justamente tentar o STF alguma coisa contra Bolsonaro. Como eu já expliquei para vocês, a esquerda, Lula, PSOL, SPSOL, fala de impeachment de Bolsonaro e coisa e tal, mas eles não querem de verdade impeachment de Bolsonaro. Eles preferem enfrentar Bolsonaro ano que vem do que não enfrentar. Então, essas manifestações da esquerda, você pode ter certeza que ali o pessoal quer, né, está fazendo aquele negócio todo, fora Bolsonaro, não sei o que lá, mas na verdade eles não querem não. Eles querem o cara lá tranquilo para enfrentar porque eles acham que eles ganham de Bolsonaro e perdem dos outros. Eu já falei para vocês que não, que na verdade Lula perde de qualquer um que enfrentar ele ano que vem, a ponto que eu acho que Lula não vai sequer participar, né. Mas enfim, o fato é, o grande incomodado nessa história toda, quem precisa tirar Bolsonaro a qualquer custo, é o PSDB, é o PMDB, é o centrão, é a centro-esquerda ali do Brasil, né. Veja, é um negócio que confunde a cabeça de algumas pessoas, o centrão em termos de agrupamento político, é um agrupamento que não tem ideologia nenhuma. A centro-esquerda é diferente, ela tem ideologia para a esquerda. É o PSDB, é o PMDB, não é a turma do centrão. A turma do centrão é PP, é PTB, tem um monte de gente ali. Não é centro-esquerda necessariamente, né. Então, aparentemente, o FHC viu que o Dória tinha cacife, mesmo conseguiu arrumar essa confusão toda com o STF, ajeitar, construir de novo uma aliança para tentar tirar Bolsonaro pelo STF, e voltou a apoiar ele, o FHC, né. Vamos ver por quanto tempo dura isso. O Dória também, vendo que esse, o estrago que está fazendo essas medidas na popularidade dele, decretou o fim da pandemia, o fim da quarentena e coisa e tal, mas isso não quer dizer muita coisa, porque na prática, a culpa é desse pessoal mesmo. Foram eles que insistiram nessas medidas absurdas e sem sentido, né. E apenas com um toque de... curiosidade, um toque engraçado, gravaram uma entrevista dele, aí fingiram que terminou, né, e ele falou, toma, Bolsonaro, está na cara que foi ensaiado isso para fazer meme, para todo mundo aparecer na internet, está muito artificial demais para aquilo ter acontecido naturalmente, né. Ou seja, ele está querendo botar o Dória como anti-Bolsonaro e não sei o que lá nessa história, não vai colar, não tem chance nenhuma disso, o Dória é telhado de vidro igual o Lula, só que é um telhado de vidro de outro tipo, né. O telhado de vidro do Dória é a pandemia, é a vacina que não serve para nada que ele criou, que não serve para nada não, que tem uma eficácia muito abaixo das demais que ele inventou, investiu tudo nisso, apostou no cavalo errado e perdeu, né. O teste do Bolsonaro, um negacionista, um criminoso que será julgado pela história, ele será julgado por tribunais, seja no Brasil, sejam tribunais internacionais, é prova de que esse país tem grandeza, porque sobreviver a um período tão dramático da vida mundial, com um negacionista dizendo que isso era uma gripezinha, um resfriadozinho, não use máscara, alguém que tira a máscara de criança, alguém que compra cloroquina e não compra vacina, e o país sobreviver a isto, esta é a grandeza do Brasil. Este é o legado triste, mas que nos traz força para saber que o Brasil é maior do que aquele que o comanda. Toma, Bolsonaro! É, rapaz, é, cara, artificial demais, está na cara que foi montado aquilo ali para fazer isso, para gerar esse memezinho, mas tudo bem, gerou um meme, todo mundo sabe que calcinha apertada é uma piada, ele não tem força nenhuma, ele só conseguiu se eleger governador de São Paulo por causa do apoio do Bolsonaro, e realmente, enfim, não tem futuro isso daí. Mas ele provou para os caciques do partido que ele tem capacidade de organização. Vocês lembram daquela reunião que estava o vice-presidente, o vice dele lá em São Paulo, o Rodrigo Maia e o Alexandre de Moraes, lá em São Paulo, batendo papo? Pois é, isso indica que esse cara está costurando essa coisa toda que está por trás aí, né? A ponto que o Dória anunciou que o Rodrigo Maia agora é o secretário de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo. Deu um cargo para o Maia, porque o Maia devia estar muito triste, perdeu a presidência da Câmara, estava ali meio sem saber o que fazer da vida, o Dória trouxe ele para fazer justamente a articulação política. É isso que eles estão trabalhando nos bastidores. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento? O povo quer muito certo, quer o fim dessa pandemia, acabar com esse negócio todo, quer que as reformas andem, quer Bolsonaro até o final, ir disputando ano que vem. É isso que o povo quer. Ninguém quer dor de cabeça, ninguém quer nada. Nem a esquerda quer. A esquerda também está satisfeita com o que está, acha que Bolsonaro já está morto, que vai ganhar ano que vem fácil, não sei o que lá, a esquerda também não quer que mude nada. Quem está forçando a barra é o PSDB e o PMDB. E esse pessoal, infelizmente, eles têm uma qualidade muito boa, eles têm muita articulação política lá em Brasília. É verdade que nem todo político vai ceder a mera articulação. Por quê? Porque o político tem sempre a preocupação de como é que eu vou fazer para me eleger ano que vem. Eu tenho que pelo menos fazer de conta que eu estou atendendo a coisa da minha base, dos meus eleitores e coisa e tal. Mas, meu amigo, não tire isso de perspectiva, não. Realmente, esse pessoal tem um poder muito forte. Existe um grande número de pessoas que estão ali no segundo, terceiro escalão do governo, que não tem jeito. Essas pessoas são as mesmas. Elas estavam lá na época do Sarney, depois saiu o Sarney, entrou o FHC, elas continuaram lá. Entrou o Collor, entrou o FHC, entrou o Lula, entrou a Dilma, são as mesmas pessoas em Brasília. Esse pessoal lá não muda. Ah, muda um aqui, outro ali, um perde valor, outro ganha prestígio, mas na prática, são as mesmas pessoas. E o PSDB e o PMDB têm uma grande entrada, eles conseguem conversar muito com esse pessoal. Então, essa foi a jogada do Dória. O Dória resolveu entrar na briga, agora se mostrar, teve agora uma convenção do PSDB, uma aglomeração lá, fizeram uma festa legal. Nada contra isso daí, vocês sabem a minha posição sobre isso, eu só acho a hipocrisia disso daí, que é realmente o topo do topo. Mas, enfim, mostrou a face oculta dessa história. Qual é a articulação? Quem está costurando esse troço? Era o mesmo pessoal que estava costurando para Rodrigo Maia continuar na liderança da Câmara e fazer o impeachment de Bolsonaro no início desse ano. É o PSDB, é o pessoal lá da turma da centro-esquerda brasileira. E eles não pararam por aqui. Por exemplo, eles estão muito chateados que o Aras brecou a manobra do STF. O STF estava querendo processar Bolsonaro por um monte de coisa, mas sem a PGR vestir a camisa deles, sem a PGR entrar para o time deles, eles têm um problema. Por quê? Porque qualquer processo que seja iniciado de ofício no STF vai ter sempre aquela mácula de ter sido uma coisa criada de ofício que é inconstitucional, é uma coisa que não pode. O processo no STF só pode ser criado de fora. Então é um absurdo a pressão que estão fazendo no Aras neste momento para ele encampar alguma coisa. A gente já falou que as duas vezes que tentaram acionar ele, ele recusou. Os jornais até esconderam isso na hora que falaram sobre a recusa para a Carmen Lúcia. Falaram que ele abriu uma investigação preliminar. Não, ele disse para a Carmen Lúcia para não abrir o processo. Ele descartou o pedido da Carmen Lúcia. Ele falou que já havia uma investigação preliminar e podia descartar aquele processo. Ele tem feito isso com tudo. É o que ele está falando. Ele está do lado do PGR, foi inclusive o que ele falou. O Aras desqualificou os críticos, nega omissão e ataques a Bolsonaro. É lógico, só a esquerda que vê isso como crime. É essa turminha que, de novo, como eu estou dizendo, não subestime. É um pessoal que é muito bem articulado lá em Brasília. é aquela elite política de Brasília socialista que está agindo nisso daí. E estão querendo agora queimar justamente o PGR. Estão pedindo que ele seja investigado por prevaricação e coisa e tal. Olha só como é que a coisa está complicando. Porque se eles conseguem fazer uma investigação criminal contra o Procurador-Geral da República, o que impede do Bolsonaro determinar uma investigação de membro do Supremo pela Polícia Federal? Já jogaram para o alto mesmo essa coisa toda de Constituição. No final das contas, meu amigo, quem manda na polícia é Bolsonaro. Ele vai lá e vai investigar esse troço. Ou o próprio MPF pode investigar também, pode começar a investigação em cima de senador e pessoal do Supremo se começarem com uma brincadeira dessa. A Procuradoria-Geral, para quem não sabe, é quase como um quarto poder da República. É um órgão independente. Não tem esse negócio, não. Embora fale-se muito no poder tripartite, legislativo, executivo e judiciário, mas a Procuradoria-Geral também é um órgão independente e está sendo ameaçada desse jeito, né? Enfim, essa história toda está ficando cada vez mais isolado o Supremo. Porque, repara, hoje você tem o Executivo na mão de Bolsonaro, o Legislativo totalmente favorável ao Bolsonaro e a Procuradoria também do lado de Bolsonaro. Quem está isolado nessa história é o STF. O STF só conta com essa grande articulação política do PSDB por trás, que é isso que está dando essa força toda para o pessoal. Bom, o Aras desqualificou os críticos, com toda certeza, não vai fazer política na PGR, está muito certo. Realmente, quem quer esse tipo de coisa, quem está forçando a barra para isso, é político. É uma pena, realmente, o STF ter embarcado nessa coisa, né? E, bom, com relação à discussão do impeachment, aí vamos para o outro lado, né? O Bolsonaro ia mandar um pedido de impeachment, ou vai mandar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso, né? Ele queria fazer um negócio muito mais forte, mas, aparentemente, os senadores estão fazendo um bate-papo, o Pacheco está tentando fazer a ponte aí, parece que até já marcaram novamente aquela reunião para todo mundo conversar. É o que eu falei para vocês, no final das contas, vai acabar em conversa, não tem essa, ninguém ganha chutando o pau da barraca nessa coisa. O PSDB perde, o PSDB, ele não quer esse acordo, o PSDB quer dinamitar o acordo, ele quer que Bolsonaro decrete golpe, ele quer que faça qualquer coisa menos acordo, porque ele sabe que é acordo, ele que perde. Então, é isso que está movimentando o Brasil, quem está botando lenha nessa fogueira é o PSDB, é o PMDB, o que está muito na cara a essa altura do campeonato. Vamos ver o que eles conseguem com isso daí, mas, sinceramente, eu acho que terceira via, meu amigo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.